Atenção Rolândia, uma notícia ótima, muito esperada por toda a população. Começou as obras de recuperação, reforma aqui do ginásio de esporte Emílio Gomes, aqui do centro, o Redondão. E nós estamos aqui para filmar. Aqui temos os funcionários. Bom dia. Esse aqui é o mestre de obra ou não? Não, o nosso mestre de obra é o pedreiro. É o pedreiro, o outro também, pedreiro. Vamos lá então. Vocês estão começando pelo banheiro? É. E essa água aqui? Esse aqui é do... Um cano que estourou. Ah, um cano que estourou. É. Que bagunça que está isso aqui. Essa bagunça já estava aí ou vocês que fizeram? Está aqui, né? Não precisa tirar tudo aí, né? Ah, mas vocês vão levar embora, né? Isso aqui é a prefeitura que vai tirar. Ah, manda levar essa bagunça. Vê se tem alguma coisa que vale aí, né? Pode, pode. Não tem água não, hein? Olha aí, pessoal. Todo tinha aqui, tudo isso. Aí, ó. Isso aqui foi um projeto do ex-prefeito Franciscone, que foi aprovado, era para começar no começo do ano. Houve uma anulação da licitação e agora, pelo que eu estou vendo, a nova licitação deu certo. Eles estão tirando aqui... Eles estão tirando os azulejos velhos. Vai pôr azulejos novos? Vai pôr azulejos novos. Ó, então não... Então não tem miséria não, né? Por enquanto, vocês começaram só aqui. Ah, tem um outro banheiro também que já começaram. Vai começar com os banheiros primeiro, e depois vai passar uma parte dentro de nós. Não está tendo infiltração aqui, né? Está na parede, ó. Olha a parte da sua. Ah, ali tem a... Olha aqui, aqui nós temos um problema, gente. Os rapazes estão falando que com o passar do tempo, ó, alguma infiltração fez com que cedesse aqui, ó. Essa emenda da... Do... Da... Da parte do... Da laje. Problema sério, né? Isso não está no projeto não, né? Está para mexer também. Vocês vão mexer nessa... Nessa diferença aí do... Pessoal, aqui o outro sanitário, o outro banheiro, o mesmo serviço. Estão tirando o azulejo velho. Olha só que bagunça que está isso aqui. Eles quebraram tudo que está errado aqui para fazer tudo novo. Vai ser aumentado um pouco o banheiro, vai ter um espaço um pouco maior. No caso, acho que era... Aqui era três chuveiros e dois sanitários. Acho que vai ser dois... Vai ser só um sanitário, só o resto do banheiro. Acho que é para visitante aqui, na verdade. Certo. Isso aqui vai aproveitar. Não, mas guarda aí. Às vezes eles vão precisar. Pode levar para alguma escola, né? Não tem para não. Guarda aí. Sistema italiano. Aproveita tudo, viu? E aqui não, né? Aqui não fizeram nada não. Aqui não. Só as bicicletas. E o túnel lá? Vocês já desceram lá no túnel? Rapaz, eu não desci não, mas o... Dizem que tem assombração ali, viu? Ah, deve ter morrido alguém, eu acho. Não, não. Estou brincando. Não morreu ninguém, não. Tinha assombração? O Farinão esteve aí filmando uma casa abandonada. Assustadora. Já, eu desci lá embaixo? Já, já. Vai ficar feio mesmo para baixo. Pessoal, então vamos encerrando, né? Obrigado a vocês, hein? Bom trabalho aí. Aí a previsão é para quando o término? Se ninguém ficar perguntando. E se não chover muito? Um ano mais ou menos de... Um ano, um ano e pouco, hein? Tem muito serviço. Tem muito serviço. É, porque a gente vai ter que mexer na quadra também, né? Ainda vai erguer a quadra também, ainda vai tirar a arquibancada. Vai quebrar essa parte daqui da parede para subir a escada para cima. Inclusive vai ter que vir mais gente até, vai... Vai ter mais gente também para começar a trabalhar. Vai vir mais gente até aqui. Agora só estamos começando. É, não, em três é pouco, né? É muito serviço, né? É. Aí desanima, né? Quando é pouca gente, né? Aí o banheiro também da parte lá da parede. Ó, então dá um tchau aí, ó. Esse filme é histórico. Esse filme é histórico. Daqui 20, 50 anos, vocês vão ser lembrados ainda como os caras que reformaram o Zinásio. Tchau, obrigado. Deus abençoe, viu? Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, dêem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. view-se. Tchau. Tchau.